E aí galera, eu sou Pedro Filho e hoje eu estou aqui para montar esses 3 cubos no menor tempo possível. Vamos lá! Eu fiz um vídeo faz pouco tempo montando 3 cubos mágicos e tentando fazer um tempo bom, sem parar o cronômetro. Mas acabou que eu não estava em uma posição muito boa e eu estava vendo o cubo por trás da câmera e não ficava muito bom. Então eu fiz um tempo bem ruim, mas hoje eu estou aqui sentado na cadeira e vou tentar fazer um tempo decente. Então eu vou embaralhar esses 3 cubos aqui que eu vou começar. Pronto, embaralhei os 3 cubos aqui e queria aproveitar para pedir para se você não é inscrito, se inscreve aí, não custa nada, é só apertar no botão em vermelho. E para mais desafios, comente qual o seu desafio para mim que na medida do possível eu vou fazer todos os desafios que vocês pedirem. Então é isso, vamos começar. Eu vou gravar a tela do meu computador porque vocês reclamaram que não tinha um timer correndo durante o vídeo. Então eu vou usar o timer aqui agora que eu estou com o teclado e vou colocar aqui no cantinho da tela. Não sei se estou apontando certo, mas enfim, vamos começar. Tchau. 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 Então gente, é isso. Esse foi o tempo. Está aqui o tempo, caso você não esteja vendo. Foi 1h15 e 0h07. Eu acho que não foi um tempo bom, mas foi muito mais perto da minha estimativa, que era 1 minuto e 10, né, que eu falei. Então eu já estou bem satisfeito com isso. E é isso, esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem rápido, só para refazer aquele desafio que eu já tinha feito. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e eu te espero no próximo vídeo. Tchau. Tchau.